Salve galera, tudo beleza? Tudo top? Como vocês sabem, a Gossip Girl tá procurando emprego, tá? Ah, eu já sei qual emprego que ela vai fazer. Aham, aham, e vocês vão descobrir nesse vídeo comigo. Então, bora pro vídeo! E aí, galera? Tudo beleza, pessoal? Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Que saudade, já tava com vocês. Muita saudade, muita saudade, meu querido. Porque hoje eu tô muito feliz, muito feliz porque... Porque eu tô gravando um vídeo pra vocês, cara. Vocês não têm noção como eu fico feliz de estar aqui trabalhando. E vendo que vocês estão gostando do meu trabalho. Vendo que vocês gostam do meu conteúdo também, tá? Eu fico muito feliz mesmo de coração. E quero indicar vocês também, tá? Pra quem querer, né? Pra quem querer, o meu canal de vlog. Eu tenho um canal de vlog também, faça com os vídeos. Se você quer me ver ali na internet, um vlogzinho meu com meus amigos, fazendo alguma coisa. Eu vou te indicar o Guter96. Como assim Guter96? É, esse é o meu canal de vlog que eu trago com dinheiro de moto. Também tem a minha casa, tá? Quem quer ver lá, eu vou tá soltando vídeo da minha casa. Casa que eu tô pintando e tudo mais. É bem legal, tá bem legal. Vídeos bem legais que eu tenho certeza que vocês vão ouvir. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se liga, se liga. Tá aqui, galera. Tem muito vídeo legal aqui. Tem uma trilha que eu fiz com meus amigos. Tem aqui uma... Ah, esse aqui foi louco. Esse aqui a gente fez um desafio. Abrir uma melancia com uma moto. Tem outros vídeos aqui também. Tem brincadeiras aqui. Tem grau. Pra quem gosta de vídeo de moto também. Tem a pintura da minha moto que eu fiz. Então, vem pra cá. Corre aqui. Se você gosta também, assiste uns vlogs. Vem pro meu canal aqui. Que você vai se divertir também. Demorou? Conto com você aqui, hein? Vamos bater a meta de mil inscritos. Será? Depois desse vídeo aqui, eu vou ver quantas pessoas. Se você veio aqui e se inscreveu no meu canal. E, ó, ativa o sininho. Clique em todos aqui. Vem aqui nesse vídeo de novo e comenta. Guter, eu me inscrevi no teu canal de vlog, tá? Que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Bom, 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 bom. Mas o vídeo não é sobre vlogs, e sim sobre a Gossip Girl. É, a Gossip Girl inventou de querer ter um trabalho. É, você não viu? É, meu querido. Eu vou estar te explicando. E a imagem que ela estava falando com o cientista. Será que ela vai virar cientista? Eu acho que não. Bom, tá aqui. Essa foi a parte que ela chegou aqui no cientista. Viu que o cientista estava trabalhando ali. Tudo bonitinho. Ele disse, nossa, que legal. Que legal. O cientista está trabalhando, cara. Também quero trabalhar. E agora, o que eu vou trabalhar? Tá, bom, eu tenho uma teoria aqui do qual poderia ser o trabalho da Gossip Girl. Porque ela pergunta no e-mail, ela fala assim, que trabalho seria legal para ela pegar. Bom, eu tenho algumas teorias aqui que eu vou falar para vocês agora. Bom, eu vou falar aqui. E vocês também comentem aí qual o trabalho que a Gossip Girl podia pegar aqui no PKXD. Bom, ela podia ser, sabe o que podia fazer? Ah, podia vir aqui na escola, cara. Sério, podia vir aqui na escola, né? Dar alguns... A gente podia vir aqui, ó. Aqui. E quando sentasse na cadeirinha, assim que sentar, começa o minigame de acertar itens aqui na tela aqui, ó. Seria muito legal. Vai dizer, vai dizer. Essa é a minha primeira teoria. Essa é a minha primeira teoria. Tem a próxima teoria. Que essa teoria, eu acho que é a mais legal, né? Tem a mais legal que eu acho, né? Eu acho. Eu acho. Não sei se vocês vão gostar. Essa é a pizzaria. É a pizzaria, a pizzaria. Bom, eu já fiz vídeo sobre isso. Mas poderia ter um minigame que você faz a pizza, galera. Isso mesmo. Você vem aqui na pizzaria. Vem aqui com a Gossip Girl. Vem numa salinha aqui. Clica aqui. Galera, e você vai começar um minigame que a Gossip Girl. Ela podia trabalhar aqui na pizzaria. Fazendo as pizzas. Hã? 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 Vai dizer? Vai dizer que... Ah, para. Vai dizer que não seria legal. Não, mas sério. Sério. Comenta aqui. Não esquece de se inscrever no canal também. Ativar o sininho. Por quê? Porque eu tenho o código da casa do admin. Eu tenho o código do passe de evento pra vocês, galera. Então fica ligadinho aqui no canal pra não perder esses códigos, véi. Então vamos lá. Bom, também tem esse trabalho. Esse trabalho aqui. Eu acho que seria o mais... Assim, é o que eu mais estou demorando. Demorando não. É o que mais está demorando pra acontecer. Mas é um trabalho que seria muito legal com a Gossip Girl. Vamos aqui na pizzaria. Vamos aqui na pet shop que eu vou estar conversando. Bom, como vocês sabem, aqui tem bastante espaço. Bastante espaço. Só que um espaço muito legal que a Gossip Girl podia ocupar. Eu acho que você já está sabendo qual que é, né? É, cara. É isso mesmo, cara. Sabe essa porta aqui, meu querido? É, cara. Essa porta aqui. A Gossip Girl poderia abrir essa porta aqui. Abrir. Deixar ela abertinha. E aqui dentro ela trabalhar. Ali dentro com o pet shop. Ela podia ser a veterinária. Seria muito legal porque daí, tipo assim, ela poderia vir aqui. A gente leva o pet e vai pra ela. Daí, a gente paga ela, né? Pode ser lá, moedinhas ou sem moedinhas. Pra ela ensinar ou cuidar do pet. O pet podia ficar doentinho. Daí a gente vem aqui na veterinária e dá remedinho pra ele. Pronto. Mano, mano, perfeito. Perfeito. Eu não sei. Ó, ó, ó. Sério, na moral. Ó, ou isso ou ela podia ensinar. Sabe o que ela ensinava? Tipo assim, a gente tá com o nosso pet e aí ensina coisas novas pro pet. Tipo assim, dar pulo ou pedir, né? Ah, pedir ele já sai pedir, né? Ele já sai pedir comida, banho. Ah, já sai pedir. Mas ensinar outras coisas. Tipo assim, poderia ter, além de cuidar do pet, a gente podia nós mesmos dar banho. Porque ele dá banho sozinho, né? Bom, ele dá banho sozinho. Ele toma banho sozinho. Mas, tudo isso eu tô pensando naquela sala de minigames. Tá? Por quê? Minigames de você lavar o seu pet. Ou vários pets. Vocês vão ter que lavar vários pets. Aí você vai ganhando moedinhas. Bom, é um trabalho que a Gossip Girl podia fazer, hein, galera? Comenta aqui embaixo se você também acha que poderia vir. É isso pro PKXD. Porque, mano, além disso, o que mais poderia ter trabalho pra Gossip Girl aqui no PKXD? Eu acho que a Pet Shop seria a mais legal. Por quê? Só tem ali pra ser um trabalho. Ou ela poderia vir pra cá, sabe aonde? Bom, aqui já tá... Ah, aqui já tá funcionando, né? Mas poderia ter mais uma sorveteria pra Gossip Girl. O que vocês acham? Ou não? Ou a Pet Shop seria a melhor indicada pra ela? Já que a Pet Shop tá pra abrir essa porta aí há muito tempo. Meu Deus do céu. Bom, galera. A palavra secreta de hoje vai ser o seguinte. Porta aberta, Pet Shop. A frase secreta, né? Ou vamos fazer a palavra? O que vocês preferem? A palavra ou a frase pra vocês botarem? Bom, vamos de frase. Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Meu Deus, o Guter tá todo embabaçado hoje. Embabaçado. Meu Deus do céu. Acabei de inventar essa palavra. Bom, a palavra secreta de hoje é a Pet Shop. Estão todo mundo comentando o Pet Shop nos comentários, tá? Então, não esquece de se inscrever no meu canal. Corre lá pro meu canal também de vlogs. Guter96. Corre lá. Tem uns vídeos muito legais já. Muita diversão com meus amigos e tudo mais. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.